Cátia Aparecida Ribeiro Lady na Aparecida Boa Aventura Maria Ferreira Duarte Mariana da Trindade Pereira dos Santos Milena Cristina Ferreira de Oliveira Paula Oliveira da Silva Raíssa Garcia Cardoso Selva Ferreira Rio Serra Stefania Cardoso Santos Lisboa Pantaleão Dainara Martins de Borba Caís Lúbia Mineiro Alves Ítala Rodrigues de Paula Ítala 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 Ítalo Ítala Ítala Música Música Para o encerramento da cerimônia, com a palavra a vice-reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves. Música Declaro encerrada esta cerimônia de colação de grau. Muito boa noite a todos e muito obrigada. Música 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 Música